Deus cuida de mim, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba, Deus cuida de mim. Não há o que temer, não há o que temer e nem desanimar, Deus está comigo, porque Ele me ama, Deus está comigo, Deus está comigo. Deus está comigo, Ele tem cuidado de mim, Deus cuida de mim. Eu falo pra você agora, eu olho no seu olho pra dizer isso, hein, por isso que Ele nos deu uma mãe. Deus cuida de mim, mesmo que tu não vejas, mesmo que eu não perceba, Deus cuida de mim. Não há o que temer, não há o que temer e nem desanimar, Deus está contigo, meu irmão, porque Ele te ama. Deus está contigo, creia, Deus está contigo, Deus está contigo, Ele tem cuidado de ti, Deus cuida de ti. creia nisso, Deus cuida de ti, sempre cuidou, sempre cuidará, Ele te livra e te protege, naquilo que está oculto. amém.